Oi e fala galera seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal reino do gameplay tá falando com vocês é o William Kurosaki é o seguinte galera hoje eu tô trazendo aqui um vídeo aqui mostrando para vocês o jogo de carro aí brasileiro aí o Horizon aí chance aí é como jogar ele offline aí para você saber como que eu jogo ele offline na verdade aqui vou apertar aqui para poder passar na verdade que eu tô usando tô usando aqui um APK tá ele não é oficial esse 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 jogo ele é um APK que você encontra facilmente aí pesquisando aí vou mostrar aqui para vocês vocês podem pesquisar dessa forma aí ó Horizon chance APK offline que você vai achar bastante deles aí no Google beleza então voltando aqui para o jogo galera eu tô aqui nesse daqui é um APK modificado como eu já disse e eu tô totalmente offline deixa eu mostrar aqui para vocês opa tá desligado wi-fi tá vendo aí ó tá funcionando tranquilamente então vou mostrar aqui aqui para vocês também que tá tudo liberado as campanhas e como tá aí na descrição do vídeo a gente vai jogar aí tô sendo aí no modo carreira beleza eu joguei até uma corrida já aqui até estar bora lá a gente vai jogar de novo e aqui também tem uma extrapaça Zinha aqui ó tá esse bonequinho aqui do Android você pode apertar e tem nitro infinito e tem também gasolina infinita que eu não gostei de muito usar isso aqui porque porque isso aqui tira muito a emissão aí do jogo então eu particularmente que eu prefiro não usar mas enfim a partir daqui que eu perdi ó mas enfim é legal é o APK aqui modificado você pode jogar como se fosse aí o original assim ver só aí como o jogo flui perfeitamente nosso jogo é muito bom demais inclusive também eu já comprei ele também na Play Store também eu comprei a versão completa só que eu queria mostrar para vocês essa versão aqui que tem é que tem também nitro infinito tem gasolina infinita só para você brincar mesmo beleza mas o jogo aqui é muito bom que eu tive que eu queria ter na minha conta eu comprei ele na minha conta da Play Store e também na minha conta da PSN aí a playstation também playstation story na verdade então esse é o jogo ó ele funciona também assim ó a primeira pessoa que fica muito massa ainda ó o tanto que fica massa massa demais bota um nitro aí ó ó só que no Android eu ainda não comprei essa expansão aqui aí tô sendo mas futuramente vou comprar porque é quando a gente tem na conta a gente consegue continuar a gravação da gente né salve da gente em qualquer outro celular se você mudar o celular consegue continuar com tudo que você já conseguiu todos os carros então é legal e nossa acabou a gasolina aqui eu vou perder por falta de gasolina mas achei bem interessante essa versão aqui é uma versão bem legal aqui resolvi trazer aqui para vocês você é o bicho acabou se eu não ganhei em terceiro lugar não tem mais um que passou de mim é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje aí tá ficando grande até demais vou encerrar por aqui e não se esquece galera se gostou dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui beleza eu tô ficando por aqui até o próximo até o próximo vídeo e fui e aí e aí e aí e aí